Fala pessoal, boa tarde! Tarde de domingo Nós por aqui na rodagem, acabamos de passar ali em Cacilândia, né? Parece que o transporte parou, infelizmente Chegando aqui em Chapadão do Sul Alguma coisa aconteceu ali pra frente, hein? E de adeus aí que não foi nada grave, com nenhum companheiro, né? Seja aí só um cargueiro quebrado e mais nada Vamos nós por cá, já atrasou um pouquinho a viagem Mas graças a Deus aí tudo indo 100% Devagarzinho a gente vai tocando aqui Ó, o pessoal já tá jogando ali pra canhota Isso quer dizer que tá fechado lá de cá Vamos ver o que aconteceu Eu não gosto muito de filmar a seguinte não, mas eu não sei o que que é Tomara que não seja nada demais, né? Os nove eixos passaram por mim tem um tempo já Eu tô pesado com força também A programação pra chegar no destino aí era ali pras nove horas da noite Agora já não sei mais, né? Vamos ver aqui o que aconteceu Não tô vendo nada não Acho que foi só o caminhão quebrado aí na faixa da direita Aí deve estar segurando o trânsito lá Ele tá andando bem? Vixe, é nada, ó O colega lá embaixo lá, ó Parece que só saiu da pista Deus queira aí que não foi nada grave não Nem deitou o cavalo, só a carreta que virou um pouquinho Mas graças a Deus aí não... Meu Deus Bateu na lateral desse aqui, hein? Também não aconteceu nada aqui não As duas cabines estão intactas E de adeus aí pra nada ter acontecido com a galera aí Né? Esse é o risco da estrada, pessoal Isso aí faz parte, viu? Isso aí faz parte Nós que estamos na estrada aí estamos sujeitos a isso, ó Parou o transporte do lado de cá agora Depois que liberar do lado de lá Libera um pouquinho do lado de cá E aí a galera tem que ter paciência, né? Só torcer pros dois colegas ali Não ter acontecido nada grave E o show continua, né? Faz parte Tem um posto aqui próximo aqui, ó Vai saber o que aconteceu, né? Muitas coisas que pode ter acontecido Porque é uma reta ali Ali no pátio do posto Outro caminhão ali batido Essa estrada aqui Ela é perigosa Ela é pista simples, né? Pista simples demanda 100% de atenção, né? 100% e mais um pouco Então Não dá pra brincar Não dá pra piscar Todo cuidado é pouco Já liberou o transporte Eu achei que ia segurar mais ali Graças a Deus vai tudo certo Só pedir a Deus aí Que os companheiros ali Estais bem, né? Com saúde Foi só um susto Nós vamos acelerando aqui Chapadão do Sul Vai sendo o palco Daqui a pouquinho Aí nós estamos ali No tal de Costa Rica E roubar essa Essa manhã cedo E partir pra próxima Mas é isso aí Alô, pessoal Fica todo mundo com Deus aí, viu? Um forte abraço pra toda a galera imensa aí E os abençoe cada um de vocês Homem de Itupado por cá Quem puder Dá uma força lá no YouTube Vai lá Se inscreve lá Dá uma força pra gente Homem de Itupado no YouTube Tudo que é de bom